Sexto ano, americano de Araque. É, rapaz, vou falar um negócio com vocês aqui. Saiu a lista, hoje mesmo, dia 3 ou 4, hoje são 4, né? Da Fena Brava e das 10 motos custom, clássicas, semi-custom, piradas, enlouquecidas, mais vendidas no Brasil em 2022, que são dois meses, janeiro e fevereiro. Como é que tá essa história aí? Vamos dar uma olhadinha nessa brincadeira aqui agora no seu Moto Diário. Rapaz, vou falar um negócio com você, hein? Dá uma olhada na sua inscrição aí no canal, veja se o YouTube não removeu a sua inscrição. Se tiver removido, volta a ser inscrito. Se você nunca foi inscrito, seja inscrito no canal, precisa ajudar a gente a manter esse conteúdo aqui todo dia. E você que quer concorrer a uma moto custom, você vai participar do sorteio dessas duas motocas lindas, maravilhosas, a Dragstar 650 e a Savage 650. São duas motocustos, concorrem as duas no mesmo sorteio, tá? Então, são duas chances de ganhar. Então, vai lá, entra nesse site, no soumaiscustos.com.br, lá você adquire o seu número e se torna membro. Na realidade, você se torna membro e participa do sorteio, que é para os membros do canal. Você participa da anuidade aí, beleza? Vai lá, agora! Então, vamos lá, né, Americano? São 10 motocustos todo mês. Essa labuta, nossa, aqui para falar dessas motos, né, cara? Só que aqui tem uma novidade, que a Meteor 350 já corresponde a mais de 40% do total de motos custom vendidas no Brasil esse ano, que considera os meses de janeiro e fevereiro. Será que ela chega até o final do ano mantendo essa porcentagem? Ou será que ela aumenta essa porcentagem até o final do ano? Eu acho que ela aumenta, hein? Eu acho que ela chega lá na casa dos 60% se a Royal tiver moto para vender, né, Royal? Você tem que ajudar a gente a trazer essas motos de fora aí, ser mais eficiente na entrega dessas motocas. Eu não sei que a situação não está fácil para ninguém, mas deixar o pessoal esperando 5, 4, 5, 6 meses na fila é uma tremenda sacanagem, né? Na nossa décima colocação nós temos a Triumph, a Street Scrambler. vendeu 6 moticas em janeiro e 10 moticas em fevereiro, né, cara? Totalizando 16 motos. Vamos ficar ricos, hein? Tem que tomar cuidado para não ganhar dinheiro demais, porque 16 motos é coisa para caramba, né? Deve estar indo forte, né? 300 quanto que é? 150? Um pouco mais. Fala 300, fala 300. 16 motinhas nesse ano, tá? Totalizando aí, né? Pelo menos vendeu mais em fevereiro do que em janeiro, que é um mês historicamente ruim para vendas. O pessoal está viajando, voltando do Réveillon, né, cara? Passou o Réveillon, preparando carnaval, pensando em viagem, festa, fá, e ninguém quer comprar moto. Ninguém tem dinheiro também, é essa coisa de realidade, né? Na nossa nona colocação nós temos ela, a Superglide, a Harley Davidson Superglide. Tem negro com grana aí, né, cara? Porque é uma moto que custava 90 e poucos mil, depois virou para mais de 100 mil. Aí é isso, né? E o cara vai botando pila ali no meio para comprar. Superglide, 13 motos em janeiro e apenas 6 motinhas. Em fevereiro, totalizando 19 motos, ocupa a nona colocação no ranking da Fena Bravi. Na nossa oitava colocação nós temos ela, que nunca esteve aqui entre as mais vendidas. Olha como é que o negócio está mudando, hein, cara? Que é a Harley Davidson FX BRS. Sabe qual que é essa aí? Você não sabe não? Sabe não? Sabe não, americano? Então, quanto a você, é a Breakout. Essa moto linda, maravilhosa, cheia de pompa. Foram 12 motos em janeiro e 9 motocas em fevereiro. Caiu também, né, cara? Totalizando 21 motos vendidas e ocupando a oitava colocação. Ô saudade da época que nós tínhamos um monte de marca japonesa ocupando um monte de colocação. Hoje não tem mais. É só marca americana de araque de verdade e marca inglesa. Assim como o rock é inglês, o motociclista está virando americano inglês. Porque a Royal Enfield é inglesa de araque. A Triumph é inglesa de verdade. A Harley Davidson é americana de araque de verdade. A única japonesa... Olha pra você ver... Ô gente, será que é só eu que bebo? A única japonesa que participa desse ranking das 10 motos custom é a Kazak Vulcan 650S. O que que vocês fizessem os japoneses motherfuckers com o motociclismo custo nacional? Aqui pra vocês. Aqui, ó. Aqui, assim. Pra não tomar strike do YouTube. Na nossa sétima colocação, nós temos ela. Ah, de novo, inglesinha Triumph Bonneville. 24 motocas vendidas no mês de janeiro. E apenas 14 motos vendidas no mês de fevereiro. Totalizando 38 motocas e ocupando a nossa sétima colocação. Na nossa sexta colocação... Porque sextou, né? Que piadinha de merda! Sextou, nós temos a Royal Enfield Continenta GT. É, cara. Aquela que ninguém gosta. Mas que na minha concepção, eu não me canso de falar isso aqui em todos os problemas que nós fazemos sobre as 10 motos mais vendidas. É muito mais bonito do que a Intercepto e provavelmente o cara fica com a bunda menos dolorosa do que o Intercepto. Porque o Intercepto você tem que largar o fio afora no meio da moto pra rodar. Porque machuca a bunda do cara todo, né? Vamos falar a verdade, né? Anda 100 quilômetros a pé de arrego. Vamos lá. Meu Deus do céu! Dá uma raspada, cara. Tô aqui pra melhorar. É, na nossa... Então, Continenta GT, foram 30 motocas vendidas em janeiro e apenas 16 em fevereiro. Não é apenas, não. Vendeu mais do que muita outra marca que somando os dois meses não chegou a 16, né? Aliás, chegou a Triumph Street Scrambler. São 46 motos total nesse ano de 2022, nesses dois meses, né? É, janeiro e fevereiro. Na nossa quinta colocação, nós temos de novo a Harley Davidson. A turma tá com dinheiro no bolso, rapaz. É a Fat Bob, é a FX, a FBS, Fat Bob. 31 motocas em janeiro e 24 motocas em fevereiro, totalizando aí 55 motos vendidas. Mas uma moto custa hoje mais de 100 mil? Mas também um carro pra pular custa mais de 100 mil? Tá difícil, né, cara? Uma Shadow, véia, usada, 600, tá custando mais de 30 mil? Não sei até quando que essa Harley de 100 mil tá muito cara, não, né, véio? Se comparar com o preço que os maníquos da Web estão pedindo nas motos, véia, caindo aos pedaços? Porra! Se o cara tiver 50, dobrar os 50, virou 100. O problema é dobrar os 50, né? Aí não sei o que que é melhor, se é pagar na véia ou pagar na novinha. Vamos pra frente. Na nossa quarta colocação nós temos ela, aquela do governador da Califórnia, rapaz. Do Arnold Schwarzenegger, a Fat Boy, que vendeu 31 motocas no mês de janeiro e 30 motocas no mês de fevereiro. Apesar de estar custando os olhos da cara, a moto é um sucesso de vendas no Brasil. Sempre foi, cara. Nunca foi a 883, como todo mundo pensava. Ah, 883 é moto de entrada, não podia sair dali, mas nunca vendeu mais que Fat Boy, rapaz. Fat Boy custando o preço que fosse. O cara, eu acho que ele lembrava do Arnold Schwarzenegger, do Exterminador do Futuro. E compra o Fat Boy, quer mohar a moto que o cara gosta de ter aqui no Brasil. E continua, embora não ocupe mais as primeiras colocações, e já ocupou lá no passado, continua sendo um clássico de vendas dentro da famigerada Harley Davidson, né? Que é uma marca, né? Hoje, pra poucos, né? Quem tem, tem. Quem tem, tem no verde. Não, tô vendo os caras anunciando a Harley Davidson, e o cara veio no canal, anuncia o HD, vai ficar sem moto. Quem vende HD e não tem bala na agulha igual nós, vai ficar sem moto, papai. Tem que se ligar. É melhor nem vender. Porque pra comprar outra, aquele lucro que você achou que você teve, porque ela subiu 30%, igual a minha subiu, você vai ter que pagar de ágil pra pegar outro do cara que subiu também. Deve ter subido mais. Então, eu não sei até quando que esse negócio é real, ele é meio fictício, né? É meio que uma inflaçãozinha que tá vindo no meio do dinheiro nosso aí. Vocês sabem o olho não pra vocês verem. O bicho vai pegar. 31 Fat Boys em janeiro, 30 em fevereiro, vendeu um a menos, totalizando 61 pessoas que tem mais de 100 mil na mão pra comprar o Fat Boy, ou que entraram na furada da parcela balão, né? E por falar nisso aí, dá uma olhadinha no Ademimotors, cara, que é o parceiro aqui do canal. Você quer fazer um consórcio pra realizar o seu sonho com uma entrada... Entrada não, com a parcela reduzida, com toda a programação de quando você vai tirar sua carta de crédito. Vai lá no Ademimotors, liga pro Renato, fala direto com ele. E eu recomendo, é... Então a galera que tá fazendo consórcio ali já com o Renato, Ademimotors, tá aparecendo o telefone aqui na tela, só chegar que é sucesso total, beleza? Vamos lá. Na nossa terceira, segunda e primeira colocação, é a inglesinha de Araque, né papai? É a inglesinha de Araque, não tem conversa não, é? Royal Enfield bombando, Royal Enfield bombando nas melhores do ramo aí, né? Então, ah não, esqueci, mentira, não é? Tem a Kawasaki Vulcan 650S, primeiro, que é a japonesinha de verdade, né? Foram 63 motos vendidas em janeiro de 2022 e 76 motos vendidas em fevereiro de 2022. Por que que tem essa farra aí? Porque, de novo, né? Está andando sozinha, navegando sozinha nos mares, nunca antes navegados, vamos dizer assim, né? Tem ninguém pra fazer concorrência, cara. Os caras saíram de um preço de 35 mil, já estão chegando na casa dos 50 mil, batendo de frente com o Triumph, que não é uma moto custo, que colocou o estilo mais voltado pra moto clássica, né? A Kawasaki Vulcan é uma moto custo. Se chega uma Triumph Speedmaster, esta aparecendo aqui na imagem, que está prometida pro Brasil esse ano que não chegou ainda, que eu não sei quando vai chegar, e com esse negócio de conflito da Rússia com o Ucrânia, eu acho que vai demorar mais ainda as coisas, tá? Pode ficar ligado nisso aí, que a chinela vai cantar pra todo lado. Nós vamos sofrer com essa cantação de chinela aí pra Europa e pra fora. Pode ter certeza disso aí. Então, essa Triumph Speedmaster, quando chegar aqui, vai fazer frente pra Vulcan 650S. Eu duvido que a Vulcan 650S fique nessas primeiras colocações, quando nós tivermos motos como, por exemplo, a Triumph Speedmaster, né? Não vou nem dizer o que aconteceria se chegasse uma Rebel 500 aqui, né? É chinela na bolacha, meu filho. Não tem conversa, não. Vamos lá. Na nossa segunda colocação, eu não falei da Kawasaki, 63 motos de janeiro, 76 no fevereiro, totalizando 139 motocs de pessoas que provavelmente pagaram mais de 50 mil nessa moto, que era vendida 36 mil há exatamente um ano atrás. Eu me lembro exatamente de anunciá-la aqui por 36, 37 pila. Foi subindo, subindo, e calçou o voo mais alto do universo. Na nossa segunda e primeira colocação, é a inglesinha de Araclis. Segunda é Intercept, Royal Enfield Intercept 650, que já foi o primeiro ano passado inteiro, quase, até chegar a Meteor, né? E tomar na tarraqueta dela, né? Vamos lá. 57 motos vendidas em janeiro de 2022 e 86 em fevereiro, totalizando 143 motos. Eu fiquei sabendo que essa moto não vem esse ano mais não. Vai vir mais um lote só de Interceptor e os caras vão parar de trazer. Não é que eles vão tirar de linha, tá? Não é isso não. Não tô falando que ela vai sair da linha, não. Ela vai continuar vindo, mas vai vindo um número reduzido já pra preparar o terreno para a A650. Super Meteor, Shotgun. Eu quero ver a chinela cantar. Eu quero ver a cobra fumar. Eu quero ver esse mercado nosso cheio. Nem que seja inglesinha de Araclis. Alguma coisa tem que acontecer. Alguma revolução tem que acontecer pra que nós tenhamos motos custom. O Royal Enfield tem que trazer as motos custom dela pra cá. Depois que lançar, né? Porque nem lançou ainda também. Tem essa nóia na cabeça aí que não lançou essa moto. Precisa ser lançada na Índia. Precisa passar pelo mercado americano primeiro. Eu ouvi também por aí nos bastidores que esta Super Meteor 650 vai ser lançada nos Estados Unidos primeiro. E só depois na Índia. Não sei se é verdade, né? Vamos monitorar, acompanhar e ver que bicho que vai dar isso aí. Então o Interceptor foram 143 motos vendidas com 57 em janeiro e 86 em fevereiro. E a Meteor 350 vendeu 400 e buduada, papai. Ô papai, é moto pra caralho. Só não é mais porque não tem. 403 motos vendidas esse ano já. Você está entendendo? É 40,71% do total de motos custo vendidas esse ano que foi de 990. Então 413 dá 40,71%. É o modelo de moto, né? Dentro da inglesinha de Ará que mais vendeu unidades de motos este ano. Eu sei que tinha uma fila grande do ano passado que pipocou agora mas também está tendo fila que vão pipocar nos meses subsequentes. Então não dá pra falar nada. Foram 172 em janeiro, 231 em fevereiro e venderia muito mais se a Royal tivesse conseguindo trazer essas motos com maior eficiência. Não sei se não tem vontade talvez não tenha é moto mesmo pra entregar, né? Lá fora tem que entrar na fila pra trazer isso aqui pra cá. Mas fica aí, né cara? Ainda bem que temos a Meteor e esperamos que ela realmente faça as vezes desse mercado de 350 porque é só assim que nós despertaremos o desejo e a necessidade de marcas como Honda e Yamaha de trazerem motos que tem, que existem na categoria de motos custom de média cilindrada, média pra baixa. Beleza, americano? Um abraço. Sextou, papai. Vai tomar um gole hoje, sexta-feira. E semana que vem estamos aí. Tem final de semana também, né? Sábado, domingo. Estaremos juntos aí de novo. Beleza? Esquece não. Quer participar do sorteio das duas motos? Solmaiscustom.com.br Adquire seu número e já se torna membro do canal automaticamente. Acesse conteúdo exclusivo, faz parte dos nossos grupos de WhatsApp, região e tudo mais. Um abraço e daqui a pouco eu volto. Valeu.